Olá, eu sou Melissa Lorangia e eu tenho um compromisso com a verdade. Esse meu look eu usei na Quinze, o concurso especial Folclore Brasileiro, porque eu estou aqui com vários elementos do Folclore Brasileiro, que as pessoas da classe média, o cidadão comum, acreditam que é verdade. Então, por isso que eu decidi fazer esse vídeo usando este look. E a gente não pode deixar o Brasileiro comum decidindo nada, porque ele tem a menor unção do que ele está fazendo. Vocês podem perceber que eu estou um pouco irritado, mas porque o assunto fake news me revolta, é uma coisa que me irrita bastante. Vamos lá! Eu já fiz um vídeo que falava sobre a pós-verdade, que é a relação que as pessoas têm com a verdade, que é muito mais afetiva do que racional. Resumindo um pouco, o vídeo eu vou deixar em algum lugar, ou no final deste, para vocês também verem se interessarem pelo tema. Essa situação de pós-verdade que a gente vive, abriu a porteira para que todo mundo acreditasse em milhares e milhares de fake news. E essas fake news foram principalmente responsáveis pela eleição do jumento, que está na cadeira da presidência da República neste momento. Enquanto falamos, assistimos esse vídeo. Bom, vocês não precisam de uma definição do que é fake news, não é mesmo? Porque, afinal de contas, é uma notícia falsa. Essa notícia falsa é disparada por alguém que tem um interesse sociopolítico nesta não-verdade. E ela é divulgada por várias e várias pessoas que acreditam nela. E quando eu digo que as pessoas acreditam nela, as pessoas acreditam em coisas absurdas, como, por exemplo, kit gay e mamadeira de piroca. E sobre a mamadeira de piroca, a gente tem que falar o seguinte. Você consegue imaginar, para um minuto, que é uma coisa que a gente não precisa de muito tempo para pensar. Você consegue imaginar um governante qualquer, prefeitura, estado, presidente da República, um governante que vira e fala, eu tenho um plano para transformar todas as crianças em gays. Porque eu tenho esse interesse. Esse interesse muito sério. Eu tenho uma libido enlouquecida por menininhos gays. Quero meninos gays. Então, como é que eu vou resolver esse problema para meninos gays? Eu vou pegar as crianças que não têm memória, no caso, elas não sabem nem o que está acontecendo, que são bebês. E eu vou distribuir para as creches públicas dessas crianças mamadeiras em forma de piroca. Porque ninguém vai perceber o que eu estou fazendo. Ninguém vai falar. É uma coisa... As professoras da escola pública, da creche, a maioria é religiosa. Fica com vocês sabendo. As professoras, pedagogas, ensino fundamental 1, da educação infantil. Vão pegar essas mamadeiras de piroca e vão efetivamente utilizá-las nas crianças. Porque, afinal de contas, elas também têm interesse e falam... Gente, isso não tem o menor sentido. Não existe nenhuma pessoa no mundo que vai ter uma ideia tão idiota quanto essa. É absolutamente improvável. Não vou dizer impossível, porque... Não, Bolsonaro é presidente, nada é impossível. Mas é absolutamente improvável que uma pessoa resolva fazer a distribuição de mamarocas em uma rede pública. E achar que não vai acontecer nada. Vocês conseguem imaginar o escândalo que seria... Em todos os jornais, o escândalo seria processado. Se, efetivamente, a mamadeira de piroca existisse... Vocês conseguem pensar que uma pessoa que vai para o poder público, que tem interesse em se candidatar à presidência... Ia fazer um negócio desse? Vocês conseguem? Conseguem imaginar isso? É absolutamente impossível que um político faça um negócio desse, querendo ser eleito pelo povo brasileiro conservador. Não tem como isso ser verdade. É absolutamente impossível isso ser verdade. Mas aí corta para uma foto do Fernando Haddad, que foi desmentida pelo próprio Facebook, segurando um consolo na mão, dizendo que ia distribuir consolo para as pessoas. Quer dizer, o Facebook precisa explicar para as pessoas que um presidenciável no Brasil, em 2018, não tirou uma foto segurando um consolo dizendo que vai ficar no culto de todo mundo. Aí você me pergunta, mas Melissa, ó Melissa, então você falou dessa história gravada, ela tipo, noca, o que você quer provar? O que eu quero provar é que mais do que nunca a máxima de Melissa é real. Vocês lembram da máxima de Melissa? Não tem problema, eu repito. Há uma verdade universal, da qual não podemos fugir, porque as pessoas são, a princípio, burras. Porque não tem como uma pessoa com o mínimo de inteligência ver uma notícia de mamadeira de piroca e pensar, esse prefeito fez isso mesmo. Porque ele quer se transformar, os anjos do Brasil, é assim que ele vai transformar as pessoas em gays, botando mamadeiras de piroca. As pessoas são muito burras. E isso é muito grave, porque essas pessoas muito burras, que são muito, muito, muito burras, são efetivamente burras. Elas não conseguem parar cinco minutos para pensar naquilo que elas estão divulgando. E a gente desenvolve esse problema, porque WhatsApp, Facebook e sites nem um pouco preocupados com a verdade, estão educando as pessoas em um momento que a escola está sendo profundamente atacada pelos veículos oficiais. do governo, porque assim, se você não entendeu, o grande inimigo de Jair Bolsonaro e seu povo, é o professor bem-intencionado. Os ataques à minha classe, de profissionais de educação, são infinitos e constantes. E eles normalmente botam em dúvida o quanto nós somos capazes de educar as crianças. Substituindo o nosso discurso profissional por um discurso totalmente manipulado de verdades absurdas que servem aos seus próprios interesses. Então assim, as fake news são uma tragédia, não só porque elas são falsas e as pessoas acreditam, mas porque elas mostram que nós estamos num problema muito maior do que pensávamos estar. Porque as pessoas, efetivamente, acreditam em coisas que não têm o menor sentido, apenas porque elas querem provar que estão corretas. Porque as pessoas que acreditam numa madeira de piroca, as pessoas que acreditam que o Haddad vai distribuir consulos para que ela cuida as pessoas, são pessoas pré-dispostas a desgostar de determinada pessoa, de determinado grupo ético, de determinada política afirmativa. Então, é aquele momento para a gente parar um minutinho e pensar que sim, as pessoas são completamente burras, mas infelizmente nós estamos presos na mesma sociedade que essas pessoas. E alguma coisa tem que ser feita para que essas pessoas pensem, um minuto e meio, uma abertura de anime, sobre aquilo que elas estão compartilhando e lendo na internet. E não pode ser algo que a gente vai contar que o governo vai fazer, porque o governo não vai fazer. E também não pode ser algo que a gente vai contar que o WhatsApp e o Facebook vão fazer, porque eles também não vão fazer, porque é de interesse deles que as fake news continuem existindo. Ok? O Facebook é LGBTfóbico, sim. E se ele puder acabar com a gente, ele o fará, enquanto fins que é super pró nossos direitos. Então, assim, nós, pessoas, esquerda, ou pessoas de direita com menino de noção, porque eu acredito que a pessoa pode ser de direita e ter um menino de noção, talvez, uma a cada 150, mas é essa pessoa que não está assistindo esse vídeo, mas é essa pessoa. Nós temos que pensar em alguma coisa para fazer, porque não é possível ser refém dessa massa de burro que acredita em uma madeira de piroca. Ok? Não é possível que uma pessoa divulgue que alguém fez uma madeira de piroca nas creches e essa pessoa seja eleita para um cargo público qualquer. Para síndico de prédio, para representante de turma da formatura. Não pode! Que sá, presidente de turma? Então, assim, é muito grave. E é uma coisa que você tem que parar para pensar seriamente, porque, infelizmente, vivemos numa sociedade cheia de pessoas idiotas, e refém das pessoas idiotas tomando decisões por nós. Tá? Então, assim, deixa aqui nos comentários desse vídeo o que você acha que a gente pode fazer para as pessoas terem o mínimo de noção, acreditar na gente, que é difícil fazer as pessoas acreditarem na gente. A gente vai falar, não, olha, tio, é uma maneira de piroca, não pode se cuidar por causa disso, disso, disso. Você é petista! É um problema seríssimo isso, né? Criou-se o espaço do petista e do esquerdista, porque as pessoas são muito burras. Enfim, como que a gente explica para as pessoas que elas são muito burras e faz com que elas entendam isso de forma não ofensiva para mudar de opinião? Não sei se eu soubesse estar escrevendo um livro e vendendo para todos os partidos de esquerda, ganhando muito dinheiro, candidatando eu mesmo à presidência. Mas como eu não sei, eu jogo para vocês para a gente pensar em coletivo, tá bom? Ou pelo menos se desesperar sabendo o tamanho da trolha em forma de uma madeira de piroca que vai entrar no nosso rego com a areia nos próximos quatro anos, ok? Era só isso que eu queria dizer. Feliz 2019! Teremos bastante luta pela frente. Eu vou sair por ali e até o próximo vídeo. Obrigada! Mas assim, fake news virou um tempo até batido, uma coisa desesperadora que as pessoas não sabem nem o que é mais fake news. Deixa eu contar uma coisa. No meio do ano passado, eu tive uma treta envolvendo a Miss Cracker que ela fez um show bosta aqui no Rio. Eu reclamei e cheguei muito no Twitter. O que aconteceu? O que aconteceu foi que as pessoas do outro estado me acusaram de fake news. Agora você, pessoa de outro estado, bicha, você que acreditou que era fake news, que eu te inventava uma fake news sobre show da Miss Cracker no Rio de Janeiro com uma centena de testemunhas. Você acha que eu ganho o quê fazendo isso? Parabéns! Você é tão burra quanto um bolsominion.